A GNR encontrou 11 animais mortos num hotel para cães em Mafra. O alerta de desaparecimento da proprietária motivou uma entrada dos militares na propriedade. A mulher já foi detida. O caso está a chocar Mafra, associações de animais da região e os vários clientes que há muito conheciam o bom nome do hotel para cães em Igreja Nova. Sabe a Record TV que na passada quinta-feira a proprietária foi dada como desaparecida e esse desaparecimento foi comunicado à GNR. Por se suspeitar de uma situação de perigo para a vida, os militares deslocaram-se ao terreno onde a proprietária residia e tinha o hotel para cães. Foi nessa altura que a descoberta macabra cedeu. Ao que apuramos, junto do fonte da GNR, sete animais foram encontrados vivos e, ao abandono, dois deles foram entregues aos proprietários e os outros cinco enviados para o canil. Porém, o cenário de terror detectado num outro ponto do terreno foi bem mais impressionante. Vários cadáveres foram encontrados pela GNR, mas dada a decomposição dos corpos dos animais, foi impossível perceber o número exato de mortos. Foi necessário acionar os meios próprios, nomeadamente do CEP, na Proteção Civil e Veterinário Municipal, para uma operação sensível que só aconteceu cinco dias depois. Esta terça-feira foi confirmado que no local estavam pelo menos 11 cães mortos, alguns deles possivelmente sem vida há meses. A situação de negligência ter-se arrastado pelo menos durante os últimos meses. Segundo a Pro Record TV, junto de pessoas próximas ao hotel para cães, a proprietária terá deixado uma mensagem de despedida na quinta-feira, à altura em que foram alertadas as autoridades, bem como os familiares da mulher. Três dias depois, uma viatura da GNR passou pela proprietária e, suspeitando que andariam à procura dela, a mulher entregou-se. A proprietária atravessará vários problemas pessoais e de saúde mental há vários meses, mas nunca pediu ajuda. Nos últimos tempos, impediu sempre que amigos e donos dos cães entrassem no terreno devido à pandemia de Covid-19. No entanto, escondia um cenário de horror no terreno. De acordo com o que apurámos com a GNR de Mafra, a ocorrência foi registada e comunicada ao Ministério Público, sendo desencadeado um processo judicial.